Nós tivemos uma reunião de aproximadamente quatro horas com a presidenta da República, a presidenta Dilma Rousseff, alguns ministros de Estado, eu estive presente, o ministro Joaquim Levy, Nelson Barbosa, Zé Eduardo Martins Cardoso, Arthur Quioro, Afife, Domingos e Eliseu Padilha. E com todos os governadores de Estado e uma vice-governadora, porque o governador tinha um evento internacional em seu Estado e esteve presente a vice-governadora. Nós vamos aqui, de forma sintética, reproduzir um pouco o que foi a discussão extremamente rica, com várias sugestões, propostas que serão aqui apresentadas. Então, eu inicialmente vou passar a palavra, como começou a nossa reunião, a presidenta fez uma intervenção inicial que vocês puderam ouvir, eu não preciso repetir, e faremos agora um representante de cada uma das regiões do país, porque foi assim que a reunião esteve organizada. Então, em primeiro lugar, falará o governador Flávio Dino do Maranhão, que participou da reunião dos governadores do Nordeste e também da reunião da Amazônia Legal, representando a região Norte. Então, ele falará pela região Norte. Em seguida, o governador Ricardo Coutinho pelo Nordeste, o governador Marconi Perillo pelo Centro-Oeste, o governador Alckmin pelo Sudeste e o governador Raimundo Colão pelo Sul. Cada um fará um resumo da sua intervenção e, ao final, eu falarei um pouco dos encaminhamentos que a presidenta deu ao final da reunião. E essa nossa coletiva vai tratar, basicamente, da reunião que nós tivemos hoje aqui no Palácio do Alvorada. Com a palavra, o governador Flávio Dino. Bem, uma síntese do que foi tratado por nós lá, a preocupação, em primeiro lugar, com a agenda política, desdobrada em dois pontos. Primeiro, a defesa clara, inequívoca da estabilidade institucional, da ordem democrática, do Estado de Direito e contra qualquer tipo de interrupção das regras constitucionais vigentes. Portanto, a manutenção do mandato legítimo da presidenta Dilma Rousseff, que foi eleita para cumpri-lo. E a segundo item político diz respeito à nossa solidariedade ativa, com o compromisso, inclusive, de diálogo com as bancadas do Congresso Nacional, relativa às chamadas pautas bombas. Ou seja, o compromisso com a defesa pelos governadores, unanimemente, de que não haja votação de leis que, nesse momento, aumentem as despesas públicas sem a correspondente previsão de receita, assim como também pautas que possam causar mais crise política no país. Em segundo lugar, gostaria de sublinhar a agenda federativa que foi apresentada pelos governadores, a reivindicação de que, sim, haja uma reforma do ICMS, porém, com fundos garantidores que tenham outras fontes que não sejam apenas o imposto sobre o repatriamento. Nós defendemos a tributação sobre o repatriamento, porém, consideramos a necessidade que haja outras fontes de compensação. Tratamos, e há uma agenda, portanto, com o governo federal nos próximos meses sobre IFTO, como o ministro Mercadante vai falar ao fim. O segundo ponto que nós destacamos são as operações de crédito, e houve uma acolhida do governo federal. Nós achamos isso fundamental para a ativação do ciclo econômico e manutenção do nível de emprego, com prioridade para as operações de crédito já contratadas, mas também para novas operações de crédito. Em terceiro lugar, a temática dos depósitos judiciais e extrajudiciais, em que nós defendemos que haja um diálogo que vai ser definido na próxima semana, visando a aprovação da medida, há um consenso entre os governadores e entre o governo federal de que os depósitos judiciais e extrajudiciais são fundamentais nesse momento para que os estados possam melhorar as finanças estaduais. Há um debate sobre sanção ou com integral ou com algum veto parcial. O debate se circunscreve nesse momento à éfta temática. E, finalmente, nós colocamos a necessidade de haver um diálogo permanente quanto à retomada do crescimento econômico, dos investimentos federais, compreendendo o momento de ajuste fiscal. De modo que a apreciação que nós fazemos é que, do ponto de vista político, há a compreensão de que é hora do Brasil superar a crise para que isso seja possível estabilizar a economia. E, do ponto de vista federativo, compreendemos a necessidade de ajustes nesse momento, porém, naturalmente, desejamos uma repactuação progressiva do jogo na federação em torno desses itens que foram destacados. Agradeço o governador Flávio Dino. E, agora, o governador Ricardo Coutinho, que falou pelos governadores do Nordeste. Boa noite. Na verdade, há uma convergência muito grande entre os governadores do Brasil em relação a uma agenda política e econômica nesse momento. Vou reproduzir, naturalmente, por dever de ofício, a nossa postura em relação à governabilidade. É importante a estabilidade política para gerar, inclusive, estabilidade econômica. O país não pode permanecer a partir de uma instabilidade política, gerando uma instabilidade econômica, porque o setor produtivo pensa duas, três, quatro vezes em investir, sem saber como é que será o dia de amanhã. Então, para todos os estados, para os governantes, para o povo do Brasil, é importantíssimo que se resgate a questão da estabilidade, garantindo a governabilidade para quem, naturalmente, foi eleito, como todos nós, governadores, a presidenta Dilma também foi eleita. Nós reforço a questão das operações de crédito. É uma abertura importante essa, ressaltando que a presidente colocou a questão da participação dos estados no superávit primário. Nós vamos discutir isso com o ministro Levi, cada estado deverá discutir isso. O que nós estamos querendo é que haja uma agilidade nesse processo, ou seja, que a gente saiba quando começa e quando termina. Nós temos uma reunião da Coffee X no final, por exemplo, de agosto, e alguns arranjos com algumas instituições estrangeiras por parte de alguns estados já estão construídos. E o que falta é discutir qual é a participação dos estados em relação ao superávit primário. De resto, sem reproduzir, sem repetir mais a pauta que é comum, mas registrar um passo muito importante hoje, que é a pauta da colaboração federativa. Nós discutimos, a partir dos ministros, a questão da segurança pública, a participação do governo federal no grande pacto nacional de combate aos homicídios. O Brasil está hoje gerando, é o país que mais mata pessoas, são quase 60 mil homicídios ao ano, isso é uma carnificina, isso preocupa todos os estados. E é fundamental que o governo federal coordene um grande pacto com a participação de estados, naturalmente, porque as forças de segurança estão lá, mas com outras políticas públicas que possam ressocializar, apenados, e que possam, ao mesmo tempo, minorar a situação existente nos presídios, além da questão da segurança nas estradas, que hoje têm feito também muitas vítimas e que foi apresentado pelo ministro Arthur Quioro na sua intervenção. Os estados estão abertos a isso, esperando uma pauta, uma agenda específica, para que a gente possa dar continuidade a cada um desses pontos, que, repito, são fundamentais no cotidiano da população brasileira. Agradeço ao governador Ricardo Coutinho. E agora o governador Marconi Perillo, que fala pelos governadores do Brasil Central e do Centro-Oeste. Boa noite a todos. A presidente Dilma nos trouxe à mesa a agenda do federalismo cooperativo entre a União e os Estados. Os governadores do Centro-Oeste afirmaram apoio à governabilidade, ao Estado democrático de direito, à estabilidade política e, sobretudo, econômica, apoio ao ajuste fiscal. Colocamos bem clara também a nossa posição em relação aos aumentos de gastos, que são insuportáveis para a União e para os Estados. Os governadores do Centro-Oeste, inclusive, se colocaram à disposição para fazer a interlocução e trabalhar no Congresso pela manutenção dos versos da presidente, matérias muito importantes e matérias que podem trazer problemas gravíssimos de ordem financeira à União e aos Estados e à estabilidade econômica e financeira do país. Uma outra questão que foi colocada por praticamente todos os governadores e eu coloquei como representante do Centro-Oeste é a questão do financiamento para os Estados que têm espaço fiscal, ou seja, crédito nesse momento de dificuldade econômica, de crise econômica, para que os Estados possam investir em logística, infraestrutura, saneamento básico, investir em PPPs, concessões. Essa é uma questão que nos preocupa, ou seja, a continuidade do pagamento das tranches, dos financiamentos que já foram contratados e, ao mesmo tempo, a abertura, via o compromisso também dos governadores, em relação ao superávit primário. Essa questão talvez tenha sido a mais enfatizada por todos nós, ou seja, operações de crédito, garantias em relação ao que nós poderemos ter de autorização para os próximos três anos. Coloquei a questão dos depósitos judiciais, nós do Centro-Oeste defendemos a imediata sanção pela Presidente da República, do projeto de lei, o senador Serra, que autoriza a liberação dos depósitos judiciais para os governos estaduais. Também coloquei, como representante dos governadores do Centro-Oeste, a preocupação de que a legislação das concessões federais possa ser a mesma para as concessões estaduais. Um outro ponto foi o fundo de exportações. Nós solicitamos que o projeto de lei que trata do ressarcimento do pagamento que já foi enviado ao Congresso seja substituído por uma medida provisória e que a compensação de 2014, de 2015, também possa ser contemplada nesse bojo. A questão da segurança pública foi bastante enfatizada, não só pela Presidente, por nós e pelo Ministro da Justiça. Nós defendemos recursos para tornozeleiras, isso foi também bastante enfatizado pelo Ministro, ao tempo em que defendemos pelo menos uma parte de recursos para a construção de novos presídios. E a viabilização do Fundo Nacional de Segurança. Por fim, a questão do ICMS. Todos nós temos a preocupação em relação à convalidação dos incentivos fiscais, convergência de alíquotas, resolução 70, mas precisamos e deixamos bem claro que haja necessidade da constitucionalização dos fundos de investimentos, fundo de desenvolvimento e fundo de compensação pelas perdas dos Estados, bem como a definição de fonte de financiamento desses fundos ou de capitalização desses fundos e valores a serem restituídos por conta das eventuais perdas. Em síntese, é isso que nós defendemos na representação do Centro-Oeste. Agradecemos o governador Maconi. Agora, com a palavra, o governador Geraldo Alckmin, que falou em nome dos governadores da região sudeste do Brasil. Nós, governadores da região sudeste, defendemos com absoluta prioridade a defesa do emprego, 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 preservar emprego, crescimento e investimentos para poder segurar a questão do emprego. E daí duas possibilidades importantes. A primeira é reduzir o custo do Brasil. Então, não apenas projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional, mas de forma geral. Acho que nos três níveis de governo, nos municípios, nos Estados e na União, nós temos que fazer um grande esforço no sentido de reduzir o custo do Brasil, para ter mais competitividade e ter crescimento. O segundo é priorizar investimento, ou seja, operações de crédito para infraestrutura logística, que reduz custo, melhora eficiência, melhora produtividade. Falamos sobre a questão da reforma do ICMS. Nós defendemos a reforma do ICMS no parâmetro do chamado convênio 70 do CONFAS, que estabelece aquela regra de diminuição das chamadas alíquotas interestaduais. Isso simplifica, evita a guerra fiscal, o imposto caminha gradualmente para o consumo e entendemos que é importante para o país. A nossa ressalva é de que ambos os fundos, o fundo de desenvolvimento, quanto o fundo de compensação, devem ser fundos constitucionais. Depois, sobre saúde, que é hoje a grande prioridade da população brasileira, em termos de políticas sociais, a necessidade da correção da tabela do SUS, porque o grande problema hoje é o custeio, não é investimento. E na segurança pública, colocamos a experiência da audiência de custódia. Hoje nós temos a capital de São Paulo, todo preso é apresentado ao juiz nas primeiras 24 horas. Então, isso trouxe um grande ganho em termos de eficácia da justiça, de celeridade importante. E o empenho na questão da segurança pública, sejam quanto os crimes contra a vida, que são absolutamente prioritários, seja contra o patrimônio. E a nossa posição do Sudeste é favorável à sanção da lei, de promulgação da lei, de liberação dos depósitos judiciais. Nesse governador, Geraldo Alckmin, agora o governador Raimundo Colom, que falou pela região sul do Brasil. Boa noite a todos, eu não quero ser repetitivo, participamos todos da mesma reunião, então, quinto a falar praticamente repete. Mas, evidentemente, há um compromisso com a governabilidade, com a instituição respeitada, a democracia fortalecida. Por outro lado, um apoio ao ajuste fiscal, para que ele seja votado, para que ele produza os efeitos na economia que reestabeleçam o crescimento econômico, a geração de empregos. E um combate à pauta, à pauta bomba, como se chama, aumento, derrubado do fator previdenciário, aumento da correção da Previdência, que é um problema sério, principalmente na Previdência dos Estados, é uma coisa grave para nós. também a questão do apoio ao veto, da presidente, em relação ao aumento do poder judiciário, isso contamina todo o custo do setor público no Brasil, que já é excessivo. E um outro movimento que se faz, no sentido de aumentar a eficiência do Estado e aproveitar oportunidades, como, por exemplo, o aumento das exportações. É uma coisa que é viável, o câmbio se alterou, a realidade é outra, e nós temos que aparelhar o Estado, o sistema de produção do Estado, para que a gente possa revigorar a economia por esse vetor. Esse é um processo que, como é que seria operacionalizado? Nós, do Sul, faremos uma reunião com a presença da presidenta e dos ministros de áreas afins, como eu falei, da exportação, em Porto Alecto, no começo de setembro, já com tudo isso concebido, para que a gente possa integrar, de forma prática, operacional, e alcançar os resultados dos programas que foram apresentados, tanto em relação à saúde, em relação à microempresa, em relação à segurança pública, enfim, em todas as áreas que aqui já foram faladas. Não quero ser repetitivo, mas faço essa leitura em nome dos governadores do Sul. Muito obrigado. Eu queria agora concluir só dizendo que nós tivemos hoje um dia muito especial na democracia, porque nós tínhamos todos os governadores do Estado, a Presidente da República, dos mais diversos partidos, da base de oposição, dialogando, buscando construir uma agenda de cooperação, construir uma agenda positiva para o Brasil, e, dessa forma, encontrar caminhos para superarmos as dificuldades e, ao mesmo tempo, consolidarmos a democracia brasileira, as instituições, a governabilidade, a estabilidade política e econômica do país. Do ponto de vista econômico, o diagnóstico, que eu acho que é bastante convergente, nós tivemos um colapso do preço das commodities, no segundo semestre do ano passado, a partir de julho, agosto. Isso atingiu toda a América Latina, os países emergentes, duramente, associado a uma seca muito prolongada no Nordeste, uma das mais longas secas da região, e que atingiu fortemente o Sudeste, encarecendo a energia e prejudicando, portanto, o país já no momento delicado do comércio externo. Além disso, nós tivemos, em função desse cenário, uma queda muito forte na receita fiscal da União, especialmente da União, mas também em alguns estados, exigindo um esforço fiscal de corte de despesa, em função da redução de receita, e de um ajuste fiscal que foi proposto pelo governo. Esse cenário, ele também foi acompanhado de uma forte desvalorização no câmbio, que se, de um lado, pressiona a inflação, junto com a seca, a energia, os alimentos, de outro, abre uma porta para a retomada do crescimento, que são as exportações. A saída da crise exige mais competitividade, mais produtividade, mais eficiência. Então, os governadores falaram com ênfase, alguns, da importância de avançarmos nesse plano de exportações, estimularmos as exportações, avançarmos nessa agenda, que ajuda a gerar emprego, crescimento e melhoria nas contas externas. Junto com isso, eu diria que todos os governadores destacaram a importância, nesse cenário difícil fiscal, das operações de crédito, principalmente as que já estão em curso, as de fonte internacional e multilateral, como o Banco Mundial, o BID, e outras fontes de crédito, inclusive do governo federal, que ajudaria a alavancar o investimento e a manutenção do emprego. E houve um compromisso da presidenta de acelerarmos as operações de crédito, numa contrapartida dos governadores, de garantir o superávit primário dos estados, ajudando a União no esforço do superávit primário, que é fundamental para o equilíbrio das contas públicas e para melhorar o crédito para toda a sociedade com a queda da inflação, a queda da taxa de juros e a ampliação do crédito e barateamento do crédito. Nós também, a presidenta também assumiu o compromisso de tomar uma decisão até o dia 5 de agosto próximo, de vetar ou sancionar a lei, ou vetar parcialmente, a lei complementar, que retira do Banco do Brasil 20 bilhões de reais de financiamento hoje e desloca esses recursos dos depósitos judiciais para os estados. Então, é uma contribuição no crédito, a total compromisso do governo, e nós faremos uma reunião já na próxima segunda-feira para verificar qual é a melhor solução. Porque, como é uma lei complementar, havia uma proposta original de vetarmos e encaminharmos uma medida provisória, não pode ser feita a medida provisória, que equivale a uma lei ordinária. Então, nós temos que trabalhar na lei que foi aprovada. Eu diria que o mais convergente é em torno da lei. Talvez um veto, se tiver um veto parcial, para já manter esses recursos disponíveis para os estados. Nós vamos fechar isso na segunda-feira próxima. Um outro ponto que foi bastante destacado é o tema da segurança pública. O Brasil hoje tem um volume de homicídios absolutamente inaceitável. Metade desses homicídios ocorrem em 81 municípios do Brasil, que serão o palco prioritário, esses territórios, de uma política de combate aos homicídios e um grande esforço de cooperação entre a União, os municípios e os estados, tanto na questão policial, prevenção, um conjunto de iniciativas que nós vamos fazer para revertermos esse cenário. E uma cooperação, uma forte cooperação federativa. Ainda na área da segurança, a situação do sistema prisional. Nós temos 607.731 presos no Brasil e temos 376.669 vagas. Então, há um déficit de 231.062 vagas. Porém, temos mandatos de 467.774 novos mandatos. Ou seja, o déficit é da ordem de 700 mil vagas. Cada vaga custa aproximadamente R$ 40 mil para ser construída. E a manutenção do preso é, no mínimo, R$ 2 mil por mês. Portanto, a melhor saída, que é o que nós vamos buscar construir, é termos uma meta de atingirmos 100 mil pessoas que estão sujeitas a esses mandatos de prisão para penas alternativas e monitoramento eletrônico de presos. Isso vai ser objeto de um diálogo com o Conselho Nacional de Justiça, com o Conselho Nacional do Ministério Público, com o Supremo Tribunal Federal, com as justiças nos estados, junto também com outras iniciativas, como as audiências de custódia, que o governador Alckmin destacou, que coloca o preso junto ao juiz. Isso tem tido uma eficiência da ordem de 60% dos casos pendentes para a liberação ou penas alternativas. Então, a audiência de custódia também é outro instrumento que virá junto com essa iniciativa. E também um grupo estratégico, a exemplo da Força Nacional, para contribuir no esforço dos presídios, na gestão dos presídios e em crise do sistema prisional por parte do Ministério da Justiça e do Governo Federal. Essa agenda ainda vai ser objeto de uma discussão com o secretário de Segurança dos Estados e vai ser aprimorada para a construção de uma política comum com os governadores, na área da segurança pública. O outro tema que foi apresentado, de uma cooperação, são os acidentes no trânsito. Nós estamos com aproximadamente 43 mil mortos. Para vocês terem uma ideia, em 2000 morriam 2 mil pessoas de acidente de motos. Em 10 anos, nós vendemos 247% a mais de motos e morrem hoje 23 mil pessoas só de acidente de motos. Esses acidentes também estão concentrados em torno de 300 cidades, 300 municípios. E nós vamos fazer um grande esforço do governo federal, com os governadores, para reduzir os acidentes, não só os acidentes fatais, mas também as pessoas que ficam com deficiências permanentes, o custo previdenciário de saúde, a perda de capacidade de trabalho, a desorganização de famílias. Então, nós vamos tomar uma série de medidas, campanhas em conjunto, são 10 políticas coordenadas para reduzir os acidentes no trânsito, que é hoje um problema fundamental da saúde pública e um desafio para o Brasil. O outro tema que nós apresentamos também foi o Jovem Aprendiz Pronatec, de fazer um grande programa para micro e pequenas empresas, de formação de jovens, porque ele cresce no trabalho e na educação, é uma política de prevenção à violência, é uma oportunidade no mercado de trabalho, e nós também queremos trabalhar junto, como já fizemos no Pronatec, junto com os governadores. Então, nós estamos criando um grupo de trabalho para resolver a questão dos depósitos judiciais, um grupo de trabalho na área de segurança pública, um grupo de trabalho na área da prevenção de acidentes no trânsito, e uma disposição, que os governadores falaram, e a presidenta também, nós precisamos de mais diálogo, mais cooperação, mais participação na construção da agenda do país, em conjunto com os governadores, que tiveram hoje, eu diria, uma contribuição muito rica no desenho de algumas iniciativas de comum acordo. Por último, houve também a demanda de, no programa de investimentos e logística, a extensão de alguns instrumentos para os programas de concessão nos estados, estradas, aeroportos, portos, infraestrutura, parceria público-privada, que o governo federal estenda condições mais favoráveis para que os governadores possam deslanchar os seus programas de concessão, que é exemplo do governo federal, que foi um grande êxito, atraia investimentos privados e ajude na geração de emprego e na retomada do crescimento. Houve também uma discussão em torno que a reforma do ICMS, em vez de nós termos 27, 28 códigos tributários, um em cada estado e um da União, nós teríamos o único código tributário no Brasil, tem que ser implantado progressivamente, tem que dar segurança aos estados, em termos do fundo de compensação, do fundo de investimento, mas é uma reforma micro que tem impacto macro, que ajuda na retomada do crescimento, na desburocratização, na simplificação, no fim da guerra fiscal. Também houve apoio dos governadores. E, por último, na agenda do Congresso Nacional, de a gente buscar essa cultura da responsabilidade fiscal, o país precisa de decisões responsáveis, do ponto de vista fiscal, de um bom diálogo democrático em torno dessa questão, porque nós temos alguns projetos que impactam de forma muito comprometedora o equilíbrio das finanças públicas, e sem ele nós não teremos estabilidade econômica, não conseguiremos reduzir de forma rápida a inflação para criar um alicerce sólido para a retomada do crescimento sustentável do Brasil. E os governadores também, nós discutimos alguns vetos que a presidenta vem tomando, com muita coragem, com muita transparência, e alguns outros projetos que nós precisamos construir alternativas que não sejam estas, porque isso prejudica o equilíbrio das contas públicas do Brasil. Em síntese, foi essa a nossa agenda. Eu pediria, quem quiser fazer pergunta, fique ali do lado direito, o Tales, ali atrás do Tales, com o microfone do nosso colaborador aqui do Palácio. e nós faríamos aí umas cinco perguntas rápidas, porque os governadores também têm que retomar. A nossa pauta é a reunião dos governadores. Ministro, estamos estabelecendo aqui, de acordo com eles, o teto até 20 para as 9, não é isso? 20 para as 9 termina, está bom? Tem governadores que precisam sair. Então, essa é a pergunta bem objetiva, a resposta é objetiva, para a gente poder permitir que eles retornem aos seus estados, tem muito trabalho pela frente. Objetivamente, Tales Faria, do Portal IG. é a questão da governabilidade. O governador Flávio Dino se colocou contrário à interrupção do mandato da presidente Dilma Rousseff. Eu queria saber dos governadores de oposição, dos governadores dos partidos de oposição, Alckmin, Perillo e Colombo, se vocês concordam com eles, se vocês também são contrários à interrupção do mandato da presidente Dilma Rousseff, ou objetivamente. Olha, isso não foi tema da reunião e nem está em discussão. Não tem nenhuma discussão hoje em relação a isso. Nós defendemos o quê? Investigação, investigação, investigação e cumprir a Constituição. Nosso dever é cumprir a Constituição. Então, isso não teve na pauta. Boa noite, Lizana Paraguaçu, do Estado de São Paulo. Minha primeira pergunta, o Thales já fez. A segunda pergunta, ministro. Os governadores disseram que eles defendem, na questão do SMS, eles não estão contentes com a fonte, renda, que seria a repatriação de recursos, e pedem que os fundos sejam constitucionais. Eu queria saber se o governo já tem uma resposta sobre isso, se é possível alguma outra fonte, e que se pode fazer uma emenda constitucional sobre isso. Olha, Alessandra, todos os governadores que se manifestaram defenderam o instrumento da repatriação. 39 países já utilizaram esse instrumento. Alguns países, como a Itália, tiveram um volume de recursos de 80 bilhões de euros que voltaram à Itália. E é um dinheiro hoje que não gera um emprego, não gera salário, não gera oportunidades no Brasil. E é um dinheiro que saiu do Brasil sem pagar os impostos devidos. Então, qual é o instrumento? É pagar o imposto de renda devido e uma multa de 100%, que é a penalização fiscal, para esse dinheiro retornar e passar tanto para empresas quanto para investidores individuais. Ele resolve o seu problema jurídico, penal, fiscal, e o país passa a ter uma poupança adicional que hoje está totalmente fora dos interesses do Brasil. Então, há um acordo em relação a esse instrumento. E esses recursos seriam uma receita nova, viável, porque ela não prejudica nenhuma empresa, ao contrário, ela vai fortalecer empresas e oportunidades, e esses recursos viriam para a constituição do fundo. O governo está totalmente aberto a nós buscarmos outras fontes de financiamento para fortalecer o fundo de investimento e de compensação. Agora, nós temos e podemos também discutir o prazo de implantação do ICMS, mas é indispensável que a gente avance nessa reforma microeconômica. É uma irracionalidade. Nós temos tantos códigos tributários, tantas alíquotas, tantas dificuldades, tanta burocracia, tanta irracionalidade para o investimento e o crescimento do Brasil. E todos querem acabar com a guerra fiscal e querem contrapartida, especialmente os estados, para reduzir as assimetrias e as desigualdades no Brasil. O Nordeste, nós temos 27% da população e 13% do PIB. Então, é evidente que tem que ter redução da assimetria, que tem que ter um fundo de investimentos e de compensação. Agora, os estados mais pobres ganham com a tributação no destino. E isso é um ganho, é uma melhor repartição dos recursos fiscais, desde que todos tenham a segurança. O governador Marconi, inclusive, destacou isso. Como é que no curto prazo não impacta Goiás, mas a médio prazo impacta. E que é segurança que esses recursos, o fundo de compensação vai assegurar o equilíbrio a médio e longo prazo. Então, o governo está totalmente aberto a dialogar, mas tem uma boa proposta tramitando e que, seguramente, nós acreditamos que prosperará no âmbito do Congresso Nacional. Muito bem, ninguém mais. Então, todos tiveram oportunidade e havia tempo. Então, peço a gentileza de vocês de não incomodarem agora os governadores na saída, deixarem que eles sigam, porque todos tiveram oportunidade e tempo para perguntar. Muito obrigado. Obrigada.